Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Board Gameplay, eu sou o Fígaro, eu sou o Mauro Júnior, Ivan, sou o Caio, e hoje a gente tem jogatina aqui de... Endless Winter. Endless Winter, Mauro, eu não trouxe a cópia dele aí pra mostrar pra gente. O jogo do ano segundo Dice Tower. Segundo Dice Tower, jogo do ano. Primeiro jogo do ano. Saquei, saquei. Cara, a gente teve chance de encontrar o Tom Vessel num evento que teve aqui. Ele é um cara muito gente boa, mas eu não sou muito... não concordo muito com as opiniões dele em relação a jogos. Mas ele ganhou jogo estratégico agora. Ah, saquei, saquei. Vamos ver, vamos ver. E aí eu vi também um top 3 aí que apareceu como jogo número 2, né, de alguém aí, se eu não me engano, desbancando Duna, gerou polêmica. Tô falando dele, do Endless Winter. E chupa Duna, muito melhor. Muito melhor do que o Duna. É, tá bem falado. E vocês vão ver. Tá bem falado, é sério. Mauro, fala pra gente aí do que que se trata o Endless Winter. Tá. No jogo, somos tribos neandertais tentando sobreviver à idade do gelo, né. Então no jogo a gente vai crescer a tribo, a gente vai caçar, a gente vai expandir nosso território. Fazer oferendas, a gente vai venerar nossos mortos. E como eu gosto de explicar esse jogo, eu vou explicar primeiro as ações que a gente tem pra fazer e o que elas desencadeiam nos tabuleiros que tem. Se você for ver, tem muita coisa e vai parecer muito complicado no começo, mas depois você vai ver que o jogo roda e vai ser... Vai parecer muito complicado no começo e mais ainda no final. Vou chegar no meio e piora. Vou chegar no meio e piora, é. Tá, então começando, basicamente, o que a gente tem? A gente tem quatro ações que a gente manda aos nossos trabalhadores. Esse é o chefe da tribo. Esse é o chefe da tribo e os trabalhadores da marca. Beleza. O que muda entre eles? Praticamente nada. A única coisa que muda é que o chefe da tribo, dependendo do local que ele for, se você for ver aqui, que nem o meu no caso, o local dele é a caça. Que tem o símbolozinho do mamute aqui, ó. Certo. Certo. Então se eu usar ele na caça, que é essa ação aqui, eu ganho esse benefício usando ele lá. Seria uma ferramenta. Ou, se eu quiser, eu posso jogar... Eu tenho que escolher no começo o lado que você quer jogar. Sempre que eu for na caça, eu ganho duas carnes. Ou eu ganho uma ferramenta, sempre usar ele na caça, ou duas carnes. Se você escolhe no começo, não pode trocar mais. Tá bom. O que são as ações? A gente tem primeiro aqui, ó. A ação de tribo. Tem a ação de cultura. A ação de exploração e a ação de caça. Os locais de ação, eles são divididos em dois espaços, mais um espaço bônus. O que acontece? Essa faixa branca aqui, se você for ver aqui, tem um símbolo de infinito. Você pode fazer essa ação quantas vezes você quiser, ou quantas vezes você puder. A primeira ação aqui, o que você paga? Você paga uma ferramenta e uma força de trabalho, que é essa mãozinha, para conseguir uma carta de tribo. Que são esses carinhas aqui, ó. Esses primeiros aqui, ó. São esses aqui? Esses primeiros, essa primeira linha aqui, ó. Tá. Como que você paga isso? Você paga a ferramenta, gastando ferramenta do seu tabuleiro, tá bom? E a força de... Então aqui é o marcador de ferramenta e de comida. Isso. E de comida. Então você precisa de uma ferramenta e uma força de trabalho. O que eu posso fazer? Eu gasto aqui, ó. Uma ferramenta e uma força de trabalho. Você vê que aqui na comida tem a marcação de força de trabalho também. Tá bom? Você pode pagar trabalho dessa forma, pagando no seu tabuleiro, ou na carta que você vai jogar na ação. Tá bom. Se você for ver aqui, ó. As cartas, elas têm símbolos de força aqui em cima. Certo. Então essa aqui, no caso aqui, ela dá, ó, um de trabalho. Essa aqui dá um de trabalho. Então tá, então tem um bônus, na verdade. É, tem umas que dão aqui, ó, um e meio de trabalho. E dependendo da carta que você tem, que nem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um trilheiro, tá vendo? Ele tem um de força de trabalho, mas se eu usar ele nessa ação que tem o símbolo aqui, ó. Que é o símbolo de expansão, ele dá um trabalho a mais. Porque ele é especialista nisso. Ok, ok. Então todas as cartas, se você for ver, ó, as cartas de tribo aqui, ó. Esse cara aqui, ele dá um e meio, que é um xamã. Só que se você gastar uma ferramenta quando você usar ele, ele te dá mais um e meio de trabalho. Tá. Esses aqui já são específicos pra ação de que eles estão, ó. O ancião é a ação de aumentar a tribo, então se você usar ele nessa ação aqui, ele te dá um trabalho a mais. Essa aqui já vai na ação de cultura, ela vai te dar uma ação, ela vai te dar um trabalho a mais se você usar ela nessa ação. Então, o trilheiro e o caçador, que ele dá um de trabalho a mais se você usar ali na ação de caça. Fora isso, algumas cartas, elas têm um símbolozinho aqui que é do eclipse, que eu vou explicar mais tarde quando for explicar a ação do eclipse. Tá. Porque a gente tem, algumas cartas tem essa ação aqui embaixo. E se vocês começaram, tem o cara que é o bravo, que é a carta do bravo, que é da sua, da tribo normal. Ele já tem um e meio de trabalho e dá mais um de trabalho aqui. E qualquer ação, ele já dá uma a mais de trabalho. É um cara que vocês já começaram. Fora isso, a gente pode ter vindo, no nosso deck inicial, tem duas cartas de cultura, que pode aparecer, como a gente embaralhou, pode aparecer ou não na sua mão. No caso, na minha, eu tô com uma só, uma de vocês, não sei como ficou. Tá. Aí vamos lá, explicando as ações. Então aqui, lembra que eu posso pagar um de ferramenta e um de força de trabalho pra comprar uma carta. Tá. Então você escolhe qualquer carta aqui e pega, ela vem pra sua mão. Não é, é pra mão, não puder. É pra mão. Tá bom. Sempre que tiver esse símbolo aqui, ó, tá o desenho inteiro, é mão. Se tiver assim, é descarte. Tá. Se tiver a carta quebrada, descarte. Então assim, você compra, ele vem pra sua mão. Ah, eu posso fazer de novo? Pode. Se tiver recurso, se tiver com pagar, você pode fazer várias vezes essa ação. Porque aqui, lembra que tem o símbolo do infinito aqui. Essa primeira faixa tem que sempre ter o símbolo do infinito. Só que só tem uma condição. Se você pegou, por exemplo, eu peguei essa carta na primeira ação, nas próximas, eu tenho que pegar qualquer uma das outras. Não posso pegar mesmo, não posso ficar repetindo a carta. Fora isso, passou, veio pra segunda ação da tribo, que é essa aqui. Você paga uma carne, que pode ser, se você tiver uma carta, você pode usar a carta, ou então você paga daqui. Pra comprar uma outra carta dessas, só que ela vai pro seu descarte. Essa não vem pra mão. Você vai comprar, vai deixar na área de descarte seu aqui. Fora isso, você tem a ação de enterrar uma das suas cartas, que é o famoso limpar o deck. Que é, você vai pegar uma das cartas que tem na sua descarte, ou na sua mão, e vai colocar aqui embaixo. Tá bom. Essa carta é out of game, né? Você não joga ela mais. Você não joga ela mais. Bom, mas se a carta tiver um ponto, que nem tem umas cartas que tem ponto, o ponto conta no final do jogo. Mesmo que ela esteja enterrada. Mesmo que ela esteja enterrada. Por isso que você coloca aí e não volta pro deck. Ah, não volta mais pro deck. E aí, se você foi o primeiro a fazer a ação, você tem a ação bônus. Só o primeiro que foi em tal lugar, ele tem a ação bônus. A ação bônus aqui é, você vai subir um em uma das duas trilhas, aqui, e tem direito a dar mais uma enterrada. Você escolhe uma das duas trilhas pra subir, e tem mais uma enterrada. Ok, tá bom. O que as trilhas fazem? A gente tem a trilha da oferenda, e a trilha da honra dos mortos. A trilha da oferenda funciona assim. Ah, comecei a subir, você vai subindo aqui. O próximo que subiu, sobe do lado. Vai subindo, sempre deixa quem foi o primeiro a subir mais a esquerda. Aqui vai funcionar como? No final do jogo, se você estiver nessa faixa, você vai ganhar um ponto pra cada quatro recursos seus que sobram no final do jogo. Ah, ok. Se você estiver nessa faixa, é um ponto pra cada três. Ah, legal, cara. Um ponto pra cada dois. Legal. E um pra um. Sim, geralmente o cara foi um... É, um pra um. Cheguei nesse ponto aqui, você ganha uma ação de enterrar uma carta. Chegou aqui, você ganha uma carta daqui pro seu descarte. Chegou aqui, você ganha uma carta pra sua mão. Tá. Cheguei no topo. Vou fazer essa ação, posso continuar fazendo? Pode continuar fazendo. Cada vez que você quiser, é um ponto de vitória. Você vai ficar batendo aqui, fazendo ponto. Aí essa aqui é a da oferenda. Essa é a da veneração dos mortos. O que acontece? Você vai subir da mesma forma, passou nessa linha, ganha dois pontos, três pontos, cinco pontos. Aqui, no final, vai importar a posição da galera aqui. Se você foi o primeiro a chegar aqui, no final do jogo, você vai fazer, de uma a três cartas que você enterrou, você faz... Não é aqui, desculpa. Aqui, ó. Um, dois e três. O quarto não ganha nada aqui. Tá bom. Se você foi o primeiro a chegar aqui, se você enterrou de uma a três cartas, você faz seis pontos. De quatro a seis, dez. Sete ou mais, quinze pontos. O primeiro que chegou. O segundo diminui, tá vendo? Em vez de ser seis, são três, seis e dez. E o terceiro, um, três e seis. Então, aqui eu já expliquei a ação de tribo e a ação de... Das oferendas. Essa trilha inteira. Essa trilha inteira aqui. Agora eu vou explicar a ação da cultura. A cultura, ela funciona assim. Você paga três de trabalho pra comprar uma carta de cultura. As cartas de cultura são essas quatro aqui, ó. Essas quatro? Isso. Tá. Quando a gente compra essas cartas, elas não são respostas. Ela só vai repor quando acabar o ano. Tá. Então, ou seja, vai repor duas vezes só aqui. É, a gente vai repor lá. Quando acabou o ano, a gente repõe ela. Passou pro segundo ano, ela vai ser reposta. Tá. O segundo ano, a gente repõe também. Tá. Quando a gente passar pro terceiro ano, a gente limpa isso. Certo. E vai abrir o novo deck, que são as cartas mais avançadas. Tá bom. Que são de segunda era. Então, aqui, ó. Você gasta três de trabalho pra comprar uma carta. Se tiver mais três pra gastar, compra outra. E vem pra nós essas cartas. Tá. Então, aqui, se você... Quando você chegar nessa ação aqui, é a ação de comprar uma pedra dessas. Tá. Se você for ver no seu tabuleirinho aqui, você tem, ó. O custo tá marcado aqui, ó. Tá. A primeira pedra vai custar uma ferramenta e uma carne. A segunda, uma ferramenta e duas carnes. E a terceira, uma ferramenta e três carnes. Tá. Quando você compra essa peça, ela vai vir pra cá e você ganha o que tem. A primeira, você ganha uma... Você enterra uma carta. A segunda, você ganha uma carta de tribo por descarte. E a terceira, você compra uma carta que vem pra mão. Pra que você serve essas pedras aqui? Você vai colocar ela aqui. E ela vai pontuar na fase do eclipse. Eu vou explicar a pontuação delas. Quando eu explicar isso e isso aqui. Porque, geralmente, elas pontuam... Elas funcionam nessas duas formas aqui. Tá bom. Enquanto a gente estiver na primeira e no segundo ano, a gente só pode comprar as pedras daqui. Tá bom. Quando a gente chegar no terceiro ano, aí liberou tudo. Tá todas liberadas. Certo. Tá? E quem for o primeiro a chegar aqui, ganha uma ferramenta e uma carne. Ou seja, se você for o primeiro e comprar a primeira pedra, você paga ela e depois você ganha o recurso de volta. Sai de graça. A primeira pedra sai de graça. Sai de graça. A primeira pedra sai de graça. Na sua ação, o que você vai fazer? Você vai alocar o seu trabalhador e ele vai fazer a ação do local que você mandou ele. Certo. Só que se você quiser, antes de você fizer a ação dele, você pode jogar uma carta de cultura. Por exemplo, eu vou fazer essa ação aqui. Joga a carta de cultura antes. Eu ganho uma carta e vai pro meu descarte e ganho uma carne. Tá. Então, sempre antes de você fizer a ação, você joga uma carta de cultura. Então, ela vai te dar um bônus ou ela vai fazer uma troca. Tipo, ah, que nem essa aqui. Você troca uma carne pra fazer aquelas ações ali. Ok. E elas dão um ponto no final do jogo, todas elas praticamente, e algumas dão um ponto quando você usa ela na ação. Que nem essa aqui, dá um ponto aqui. Carta de cultura funciona assim. Você joga ela antes da sua ação e faz a ação dela. Posso jogar mais uma carta de cultura antes de fazer a ação? Pode. Só que pra cada carta adicional de cultura que você vai jogar, você tem que descartar uma carta da sua mão. Tá. Então, eu joguei uma carta de cultura. Beleza, fiz. Ah, quero jogar outra? Descarta uma carta e joga mais uma. Tá bom. E faço a ação de novo. Agora, a gente vai pra ação de exploração. Porque eu tenho a segunda montanha aqui. Como que ela funciona? A primeira aqui, que é a que você pode fazer infinito, você vai gastar ferramenta pra colocar cabaninhas no tabuleiro de exploração aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Ah. O meu, como eu comecei em último, já começo com uma lá. Tá bom. Então, assim, ó. Ah, gastei uma ferramenta, coloquei uma cabaninha lá. A cabaninha tá aqui. Aí, outra ação que eu tenho nesse local, eu gasto força de trabalho pra movimentar minhas cabaninhas. Tá. Então, pra cada ação de trabalho que eu tenho, eu posso movimentar uma. Então, ah, gastei um de trabalho, venho pra cá. Gastei outro, posso vir pra cá. Posso, inclusive, colocar no mesmo local. A cabaninha, tematicamente, é como se você tivesse... É um acampamento. É, é, tipo, no meio nômade, né? É um acampamento itinerante. Que vocês falam pra onde vai. Vocês estão explorando o local. Tá bom. Aqui funciona um controle de área nesse pedaço do jogo. Tá. Que eu já vou explicar como é que funciona. Ah, e a última ação que tem aqui, você troca três cabaninhas pra colocar uma aldeia. Que é esse grande aqui. Uhum. Que é o maiorzinho aqui. Como que funciona pra você tirar? Você tem que tirar três. Elas tem que tá mais ou menos assim, ó. Uma em cada território, você tira as três e coloca essa aqui no meio. Uhum, ok. Tá bom. Ela vai ficar na intersecção. Tá. Dos espaços. E essa aqui não volta pro tabuleiro. Essa daqui, quando você tira, elas voltam pro seu tabuleiro de novo. Tá, tá bom. E aqui, como que funciona que eu falei que isso aqui é um controle de área? Tá vendo que os territórios aqui, eles têm pontuação, tem uns que dão recurso. Ele sempre vai pontuar e dar recurso na fase do eclipse. O eclipse acontece quando? Quando todo mundo jogou todas, quando todo mundo jogou todos os trabalhadores, ninguém mais tem ação pra fazer, vai rolar o eclipse. Tá. E aqui funciona assim. A cabaninha, ela vale um ponto no local que ela tá. Então se eu tô aqui, eu tô dominando porque eu tenho um ponto. Se eu tiver essa aqui com essa aqui, eu tenho uma, eu tô ganhando. Por exemplo, se o Ivan tá aqui comigo, tá um a um. Os dois ganham. Ah, os dois ganham. Os dois ganham. O Ivan tá assim, só ele ganha. Tá. Porque ele tá dois a um. Tá. Só que a aldeia, ela vale dois pontos pra cada território que ela tá ocupando. Ok. E aí só quem tá dominando o território aqui que vai ganhar o benefício dele. Tá. Tá bom. E tem esse aqui que é o megalito que eu vou explicar ele agora aqui, ó. Ah, tá bom. Que é o megalito, megalito, mas eu gosto de chamar de megalindo. Fica mais fácil. Tá bom. Tá bom? Tudo duts. Você tá jogando com uma variação do jogo. Geralmente você joga sem isso. Então aqui é uma geleira, não ganha nada. Tá. Então tá jogando com uma variação que é assim. Sempre que alguém ocupar ou passar com uma cabaninha por aqui, a gente vira esse tile. Ele vai dar um bônus quando você construir alguma coisa ali. Tá bom. Que pode ser, ah, quem tiver cabaninha ganha isso. Ou quando você construir uma aldeia ocupando esse espaço, você vai ganhar alguma coisa. Mas se a pessoa só passou, ela não vai ganhar. Eu não ganho. Se ela parou, é como se ela tivesse construído. Isso. Tá bom. Quando passar, a gente vai virar pra saber o que tem embaixo. Tá bom. Eu posso usar aqui pra explicar um pouquinho aqui agora. Tá bom. Lembra que eu deixei pra explicar depois? O que acontece aqui, ó. Na fase do eclipse, se eu tiver uma cabana ocupando um espaço de geleira, que são esses aqui, eu faço dois pontos. Vai lá. Se eu tiver uma cabana ocupando um espaço de geleira, eu faço dois pontos. Pra cada cabana em cada espaço de geleira. Isso é pontuado na fase do eclipse. Certo. Se eu tivesse assim, por exemplo, não funciona. Se eu tivesse desse jeito. Eu não vou fazer quatro pontos. Porque eu tenho duas cabanas minhas no mesmo espaço de geleira. Então é por tire ou de geleira. Isso. Se tivesse assim, tudo bem. Se tivesse esses dois espaços colados de geleira aqui, e assim, aí sim, valeria um pra cada cabana. É por tire. Então aqui vai funcionar pra geleira. Aqui vai funcionar pra o território de pedra. O nascente, que é esse aqui de rios. Tem o do campo, que é o verdinho mais claro. Tem o verdinho mais escuro. E esse aqui que é o... Ou seja, são todos os tipos de território, praticamente tem ali. Isso. Aqui que ele vai pontuar por aqui. Tá bom, que é o que você vai explicar. E agora eu vou explicar o megalito. O megalito, ele funciona como? Sempre que você tiver uma ação em carta, ou você ganhar essa ação aqui, que tem essas pedrinhas aqui, você vai começar a colocar os megalitos, que aqui também é um controle de área. Tá bom. Como que ele funciona? A primeira que você colocar, ela sempre tem que sair de um espaço simples aqui, ó. Tá. E se você for ver, a primeira você já ganha uma locação grátis. Então você colocou a pedrinha aqui, ganha uma próxima. Ou seja, sempre que você cobre, você já ganha o que tá embaixo. É, você ganha o que tá embaixo. Ah, eu ganhei aqui, ó. Então eu posso, qualquer um dos dois, venho aqui e ganho uma ferramenta. Tá bom. Ganhou na hora. Se eu começasse, por exemplo, por aqui, eu colocaria ele e a próxima ganharia uma carninha. Eu posso partir pra cá, que é um vermelho, meu, posso sair de um cinza, ou posso sair colado num seu. Ou seja, tem que estar encostado em alguma pedra. Em alguma pedra. Tá bom. Tá? Isso aqui vai funcionar como? Se, por exemplo, chegou a um ponto que já tem quatro, aí eu posso começar a construir em cima. Que legal. Ok. Ok. Isso funciona como? Por que que rola o meu controle de área aqui? Se eu construir em cima, eu ganho um ponto pra cada peça cinza que eu cobri, dois pontos pra cada peça da minha cor que eu cobri, e se, por exemplo, tivesse cobrido uma peça sua, você ganha um ponto que eu cobri a sua peça. Tá bom. E eu ganho um ponto que eu cobri uma peça sua. Tá. Então a gente tenta não deixar o cara combar aqui. Isso aqui. Ah, por exemplo, subiu aqui, subiu de novo, dá pra subir mais uma vez? Dá. Caraca, que legal. Só que aí você só vai ganhar da primeira fileira, não ganha mais da fileira de baixo. Tá, tá bom. Só vai valer a pontuação da primeira fileira de cima. E essa pedra funciona como? Ela dá um ponto pra cada peça sua colocada nesse território aqui. Tem que ser as peças suas de cor, não as cinzas. Então eu tenho duas pecinhas aqui, eu ganhei dois pontos. Pra cada meganito que você colocou aí. Eu ganhei dois pontos. Esse aqui já funciona diferente. Esse aqui já vai dar... Esse aqui é na base, esse aqui é pra peça sua colocada em cima de peça dos outros. Ah, legal. Então agora que você explicou ficou claro. Aí no segundo andar ela vai valer dois pontos. Tá bom. Aqui é no primeiro, aqui no segundo andar. Agora eu vou explicar a fase da caça, que é a ação da caça aqui, ó. Se você quiser, não é obrigatório você fazer isso. Você paga um de trabalho pra abrir mais duas cartas aqui. Que inseram essas cartas aqui? São as cartas de animais que a gente pode caçar durante o jogo. Como que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui é um site collection. Se você for ver, ó. Que nem aqui, ó. Ele tem, ó. Tem dez cartas dessa do deck. Tem cinco dessas. Cinco dessas. Dez dessas. O que acontece? É. É um deck... Um burv. Que nem aqui, ó. É o... Esse aqui, ó. O bicho aqui. Servo. Serval. Se eu tiver um dele no final do jogo, ele vale um ponto. Se eu tiver dois, vale três. Três, vale seis. Quatro ou mais, vale dez. O máximo que vai dar é dez. Tá. Então, se eu vou comprando esses bichos, vai colocando ele aqui pra fazer um site collection do mesmo tipo. Certo. Tem esse aqui, que é o... A Gentavis aqui, que ele tem o símbolo do arco-íris aqui embaixo. Ele é um coringa. Ele vale como qualquer um deles. Tá bom. Beleza. Então, você pode usar ele pra completar qualquer... Qualquer... Tá claro. Qualquer coisa que você tá fazendo. Qualquer coleção. Qualquer coleção. Então, aqui. Você paga um de força, né? De trabalho. Pra abrir duas cartas. Aí, você paga uma ferramenta e uma força de trabalho pra caçar um. É. Caçar, você vai pegar uma carta daqui ou uma carta fechada. Aqui, que é uma ação opcional, você pode fazer ou não, é você matar o bicho que você caçou. Matar, você vai e virar ele. E aí, você ganha o que ele tá dando aqui. Tá bom. Você virou, que nem... Por exemplo, isso aqui. Eu posso colocar uma cabaninha lá e ganho quatro de carne. Tá. Mas aí, você ainda pontua ele ou não? Não. Se você matou, ele não pontua mais. Ele não tá mais em sete colégios. Não tá mais em sete colégios. O primeiro... 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 Não compactua com morte animais em presentes. Se você for o primeiro a fazer essa ação, você cata uma carta aqui do início do deck fechada e vem ela. Or free. Aí lembra que eu falei assim, bicho deitado não conta ponto? Então, se eu tiver essas pedras aqui, ele conta. Essa aqui vai pontuar pro tipo do bicho deitado. Tá bom. Então, aqui seriam os verdinhos. E aí, no final do jogo, se eu tiver dois desse tipo deitado, vale três. Se tiver quatro a mais, vale dez. Então, tem o verde, o rosa, o marrom, o amarelo. Sendo que você pode usar também esse aqui como um coringa nesse caso também. Tá bom. Esse aqui, pra cada duas subidas que você deu aqui, você faz um ponto. Tá. Então, esse aqui vai funcionar com essa trilha aqui. Tá. E esse aqui, que eu acho essa pedra muito roubada, vai funcionar com as pessoas que você matou. Então, toda a Eclipse, você vai ver aqui, eu tenho três caras mortos no Eclipse, três pontos. Tenho sete caras mortos. Eu bato no sentido de OP. Hã? OP, Overpower. É uma pedra bastante pesada, puxada ali. Na última partida, o cara, eu acho que ganhou por causa disso aqui. Oh. Tá. Agora, já expliquei as ações. Agora, eu vou explicar a tal fase do Eclipse. Tá. Que é a última fase que a gente tem antes de fechar o ano. Tá bom. A fase do Eclipse funciona assim. Se você for ver, a gente tem uma ordem de turno. Essa ordem vai mudar dependendo do que a gente fizer na fase do Eclipse. Tá. No caso, você tá começando. A fase do Eclipse é o seguinte. Vou criar cartas que você não usou durante os seus turnos. Que sobraram na sua mão. As cartas têm esses pontos de força aqui, de trabalho. Certo. Você pode colocar quantas cartas você quiser fechadas aqui. Você coloca fechadinha na sua frente. Tá. Aí você revela na fase do Eclipse. Tá. Todo mundo revelou? Colocou? Revela. Quem colocou mais força de trabalho, vai subir. Empatou? Tipo assim, vai empatou eu e Ivan. A gente só inverte a nossa posição. O que acontece? As cartas... Por exemplo, essa aqui, ó. Uma carta dessa, por exemplo. Ela tem uma força de trabalho. Certo. Ela tá contando como um. Se eu jogar, por exemplo, essa aqui junto, eu fiz um, um e meio. Então, eu tô com dois e meio. Certo. Só que tá vendo que tem um símbolo do Eclipse aqui? Eu aciono essa carta no Eclipse. Então, eu vou ganhar o benefício. Ah, então você não descarta ela simplesmente. Você pode... Então, você ganha o benefício. Só que acontece. Essa carta que eu usei no Eclipse, ela vai pro descarte. A que você usou, só que você ganhou o benefício. A que eu ganhei o benefício do Eclipse. Entendi. Essa aqui volta pra minha mão. Ah, ok. Então, essas a gente provavelmente vai dar bastante. Então, carta que não tiver a ação do Eclipse, ela volta pra sua mão. Então, você pode usar ela como um blefe. Inclusive, cartas de cultura, que ela não dá força de trabalho. Você coloca ela como um blefe. Três de cultura. Então, ele... Volta. Se não usou, eu volto. Ele só vai forçar. Você força a pessoa a gastar carta pra tentar ganhar o negócio. Ok. Legal. Então, como a gente resolve o Eclipse? A gente vai resolver isso aqui. A pessoa... A gente resolve as posições. Tá. Na fase do Eclipse. Ah, por exemplo, trocou? Aí, a gente vai resolver aqui. Quem tá em primeiro pode ganhar esse benefício ou qualquer um de baixo. Tá bom. Então, sempre você vai ganhar o benefício da sua linha ou qualquer um que você tiver aí embaixo. Tá bom. A gente vai fazer isso aqui. Vai resolver isso aqui. Resolveu aqui, a gente vai resolver as cartas. Resolve todas as cartas de Eclipse que a gente jogou. Que colocou. Resolve as fases de Eclipse. A gente resolve aqui e vai ganhar os benefícios dessa área. Tá bom. Resolveu, a gente vai resolver aqui. Conforme a gente for vendo aqui, tá vendo que tem um símbolozinho do Eclipse aqui também no nosso tabuleiro? Sim. Ah, que são as pedras. Então, a gente vai acionar as pedras e conforme a gente vai liberando aqui, a gente vai ganhando mais coisas, tá vendo? A gente vai ganhando cartas na fase do Eclipse. A minha aqui, acho que eles foram colocar uma imagem. Parece aquele símbolo do Windows quando você encontra a imagem. Acho que o cara foi colocar a imagem e perdeu a imagem e ele carregou isso aqui. E se você for ver aqui, tem um mercado que você ganha embaixo, tá vendo? Aqui a gente vai ganhar uma ferramenta a mais aqui. Então, a última coisa que a gente resolve no Eclipse é ganhar aqui. Tá bom. Ah, e só pra terminar agora, que agora é a última coisa que eu vou explicar. Não quero colocar meu carinha aqui. Ah, sei lá, o Ivan foi na ação que eu queria fazer. Putz, Ivan, me ferrou, me travou. O que eu posso fazer? Você pode catar o trabalhador, que pode ser o normal ou o chefe e colocar ele aqui descansando. O que ele ganha? Ele ganha, na fase do Eclipse, você vai ganhar uma carta. Você vai comprar uma carta na fase do Eclipse, vai vir pra sua mão. Tá. Você pode, se quiser, derrubar um animal pra ganhar o benefício dele. Tá. E na fase do Eclipse, o carinha deitado aqui já vale um ponto e meio de força. Tá bom. Então, praticamente, ele vale como uma carta. Se ele ficou aqui, cansadinho aqui. E como a gente tá jogando com a variação, a gente tem esse símbolo ali também. O que acontece? Quem for o primeiro a descansar, pode pegar essa peça. Que, no caso, ela tá dando aqui, ó. Você vai abrir uma carta e ganhar um... e caçar um bicho. Ou então, ela fala, ah, não quero essa. Você pega ela, fecha e coloca embaixo e pega a primeira daqui sem saber o que é. Tá bom. E é isso. Bom, eu escolhi meu chefe, o chefe pedra lascada, eu escolhi este lado pra este lado. Então, sempre que você fizer a ação da cultura, ele já tem uma ferramenta. Legal. Ação essa que eu já vou fazer, porque se o meu chefe me dá benefício de estar ali, e aí eu tenho que pagar três de... Três de força de trabalho. Pra poder comprar uma... Uma carta de cultura. De cultura, né? Que você faz aqui de baixo. Beleza. Três de força de trabalho. Então, vamos lá. Três de força de trabalho. Então, eu vou pagar um aqui, mais esses dois. Pagou os três. Beleza. E ele vem aqui pro meu descarte, né? Pagou o seu descarte. Ok. Vou pegar o seu descarte. E aí eu pego a carta de força de baixa aqui, certo? Cara, eu vou pegar essa daqui. Aí você pega e ela vem pra sua mão. Pra mão. Pra mão. Beleza. E não é reposto ali. Beleza. Tá legal? Acho que eu vou comprar mais uma carta. Não tô fazendo certo, não sei, mas vou arriscar. Vou gastar mais um aqui e vou gastar mais dois aqui, ó. Porque é um aqui e um dá. E um dá. Que ela é especializada. Exato. Vou colocar aqui. Então, eu posso comprar mais uma carta. Que vai ser essa aqui, ó. Beleza. Não, não vai ser essa aqui. Vai ser essa aqui. Tá. Vai pra sua mão. Vai pra minha mão? Agora aqui. E aí, se você quiser uma pedra, você paga uma carne e uma ferramenta. Ah, e tem uma leve vacilada aqui. Que no caso, você gastou. Então, eu me dei uma leve vacilada. Tá bom. Então, vacilou, vacilou. Vamos pro próximo. Aí, você chegou pra... Como você foi o primeiro, você veio aqui e ganhou uma carne e uma ferramenta. Uma carne e uma ferramenta. Beleza. Foi meu turno. É isso. Isso. Beleza. Agora, joga o Ivan, que é o roxinho. Eu vou pegar o x4-1. Pra cada uma carne, eu ganho uma ferramenta. Você pode gastar uma carne pra fazer uma ferramenta. Beleza. Animal. E eu vou... Quero vir nessa trilha aqui. Uhum. Aí, aqui é a primeira ação. Aqui, ó. Você pode gastar a ferramenta pra colocar cabaninhas ali. Ou usar essa ação aqui. Uhum. Tipo, uma carne e ele produzir uma ferramenta. Uma ferramenta. Tá. Que aí, você já vai... No caso, já vai gastar. Uhum. Então, vai pra cá. Só faltando deitadinho. Isso aí que foi pra lá. Isso. Agora, próxima ação. Você vai direto pra debaixo. Vai fazer a mesma ação, no caso, aqui. Vou usar, então, esse cara aqui. Um tribal pra uma força de trabalho. Uhum. Então, aí você pode aumentar a sua cabaninha. Então, pronto. Isso. E aí, no caso, se você tivesse três carnes pra pagar, você poderia tirar só as três cabaninhas. Você não tem três cabanas. Ok. Aí, o primeiro, você faz aqui, ó. Você coloca mais uma cabaninha de bônus. E pode andar uma também. Vou vir. Aí, você pode andar uma vez. Eu vou... Andar pra cá. Beleza. Eu tô com o chefe, mão que vê. Ó, o chefe, mão que vê. Você escolheu o lado que é... Que ganha uma ferramenta. Uma ferramenta que eu vou ali na tribo. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui na tribo. Uhum. Eu pago um de ferramenta. E vou pagar um de... De força. De força. Esse cara. Aí, eu posso comprar, né? Daqui de cima. Tá. Eu vou comprar... Vou comprar, vou comprar... O trilheiro. Pra esse trilheiro. Eu vou ir pra sua mão. Vem pra minha mão. Se quiser, você pode gastar mais ferramenta e mais coisas que trabalham pra pegar mais uma carta. Não, eu vou pra segunda... Inclusive, você comprou, né? Não, você não pode comprar igual. Não, mas inclusive do que você comprou, você pode já gastar. Você pode gastar ele. Ele tá na sua mão. Não, eu vou pra segunda parte já, lá. Agora segunda. Aí, gasto um de comida. Uhum. Certo. O que eu faço? Você pode pegar uma carta. O descarte, né? Que vai pro descarte. Certo. Que pode ser um trilheiro, porque não tá me encolado com essa ação. Beleza. Mas eu vou pegar o caçador. Aí você vai pro descarte. E aí você pode... Aposentar. Aposentar um cara. Tá. Eu posso tirar do descarte? Pode. Pode ser do descarte ou da mão. E ele vem pra cá. Enterrou. Aí você tem o bônus. O bônus agora. Você pode subir em uma das duas trilhas e fazer outro sepultamento no carro. Tá. Sepultamento? Sabe aquela ali, mano? Pra mim? Essa aqui? É. Qual que é a esquerda? Verde. Verde. E eu vou... É uma só, né? Uma só. Eu vou enterrar... Outro homem tribal. E é isso, minha vez. Eu sou eu. Qual é o chefe? O meu chefe... É o chefe quebra-presas. Sempre que eu fizer a ação de caça, ele me dá duas de carne. Certo. Então, no caso, eu ia pra lá que eu vou, né? Vou aqui na ação de caça. Eu ia duas carnes. Essa ação eu não vou fazer de abrir mais casa porque ele não tem espaço ali. Tá. E aí eu vou fazer a segunda. O que eu vou fazer? Eu preciso gastar um de força e um de ferramenta. Ó, eu vou usar a mulher tribal, que ela me dá um de força que eu preciso. Tá bom. E vou gastar uma ferramenta pra caçar um dos bichos. No caso, eu vou caçar esse aqui porque é o site colégio que eu tô fazendo no caso. Uhum. Agora, se eu quisesse, eu podia gastar mais uma ferramenta e mais uma força. Será que eu faço isso? Acho que sim, hein? Ó, tô gastando mais uma ferramenta e mais um de força com o meu trilheiro aqui, que não é muito bom porque ele é especializado nisso, pra caçar mais um. Então eu vou caçar mais esse bichinho aqui que ele serve como um Coringa e vai ficar aqui também nesse set aqui. Agora a ação bônus que eu tenho, eu posso derrubar um dos bichos. No caso, eu não quero porque eu quero manter eles aqui com o meu... E aqui eu ganho um fechadinho que vem um TIG dentro de SAB e já começa o meu set aqui. Fechou? E acabei minha vez. Minha vez, então? Isso. Boa. Então eu vou aqui agora nesta ação aqui, ó. Da expansão. Da expansão. Da expansão. Antes de começar a ação eu vou usar cartas de... Vou gastar uma cartas porque eu vou usar duas. Tá. Então eu paguei uma, porque eu estou usando as primeiras. Exato. Eu vou deixá-las aqui, ó, pra gente saber o que que é. Então eu vou acionar isso aqui antes. Eu posso colocar um. E andar um. E andar um. Então eu coloco um aqui, certo? E ando um. Uhum. Ganho uma carne. Ganho uma carne. Ganho uma carne. Gasto uma carne. Pra fazer isso de novo. Pra fazer isso de novo e ganhar um ponto. No caso do Excel amarelo você já... 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 Inaugurou a trilha de pontos. Então eu vou pra cá. Aí virou. Ó, o que acontece aqui, ó. Compra uma aldeia. Sempre que você colocar... Colocar uma aldeia aqui, aqui, aqui ou aqui, vai ganhar isso aqui, ó. Vai ganhar um bicho fechado e pode matar um bicho. E aí eu ganho um ponto. Ganho um ponto. Já subi aqui pra você. Ah, já subiu. Beleza. Então isso aqui foi feito. Beleza. Agora você vai acionar as suas ações ali. E agora eu vou acionar. Então eu posso gastar uma ferramenta... Pra colocar mais uma cabana. Pra colocar mais uma cabana. Pra colocar mais uma cabana. Depois eu vou precisar de mais ferramenta. Calma irmão, eu posso fazer mais. Não, se eu posso? Pode. Não, não. Tava testando. Tava testando. Só vendo se você vai pensando em fazer isso aqui. Isso. Vou gastar mais uma ferramenta pra colocar mais... Vou gastar mais duas ferramentas logo pra colocar todas as cabanas. Uhum. Vamos ver. Vamos testar o sistema. Agora é força de trabalho pra poder fazer ela rodar. Aí fodeu, né? Aí meu irmão. Aí fomos surpreendidos. Aí fomos surpreendidos. Lembrando que você pode gastar comida como força de trabalho. Eu sei. Tô pensando o que eu vou conseguir fazer aqui. Aí a de baixo é três... Três comidas pra você tirar as três. E montar uma aldeia. Ah, então não sei se eu vou fazer isso agora. Vou colocar só uma força de trabalho então pra eu andar mais uma. Aqui eu não vou ganhar nada agora, vou vir pra cá. Pronto. Beleza. Aí a... Não vou fazer a ação. A ação da cara não ganha nada. Se não ganha nada, chegou aqui no final. Tá, eu vou continuar vindo aqui. Uhum. Gastar a minha última ferramenta. Pra descer mais uma. Vai andar? Vou andar. É. Gastar aqui o e-mail. Não vou vir pra cá. Você gastou um e-mail, eu deveria estar mandado. Não tem como você tirar eles agora. Acabou. Deixou. É, agora ficou... Puta. Vamos ver como funciona, hein? Vem aqui. Vou gastar então... Uma ferramenta. Uhum. Aí eu vou colocar a minha primeira cabana aqui. Aí lá já na segunda. Essa força de trabalho, eu vou pagar com esse cara aqui. Que ele já vale dois. Que ele já vale dois. Vou fazer duas vezes então isso. Certo? Pode andar duas vezes. Com trilheiro. Então eu já vou andar... Vamos ver pra onde eu vou. Vou vir pra cá. Um, dois. E... Só. Tá. Eu vou começar a minha ação jogando uma carta de tribo. De cultura. Então eu vou jogar essa carta aqui. Que eu vou gastar uma carne pra comprar uma pessoinha que vai pro descarte. Certo. Ok. Eu vou gastar aqui uma carne. Vou fazer a carta. Eu vou comprar um trilheiro. Que ele vai pro... Olha lá. Meio dois. Que ele vai pro descarte. E agora eu vou fazer a minha ação. Minha ação no caso vai ser descansar. Tô muito cansado. Esse cara vai ficar aqui. Eu compro uma carta que vem pra minha mão. Posso deitar um bicho. Vou deitar esse Tigdent Sabre. Vou fazer duas carnes com ele. E duas ferramentas. E só. Beleza. Sou eu? Sou eu. Eu vou fazer o mesmo cara. Deixar o cara aqui descansando. Uma carta do deck pra minha mão. E vou fazer o mesmo animal inclusive. Tigdent Sabre. E vou ganhar duas ferramentas. E duas carnes. Ah desculpa. Eu fui o primeiro a descansar né. Eu não posso fazer isso aqui. Se quiser eu posso fazer essa. Ou a de baixo. No caso eu quero essa aqui. Porque eu vou abrir uma carta aqui. E vou pegar esse cara. Porque esse cara é o que me interessa aqui. E essa pecinha vai pro fundo. Vamos fazer um exemplo. Esses aqui também. Vou deitar. Comprou um mês. Aqui. Uhum. O cara tem 10 pontos agora. É então. Engenho né. Descansar. Ele deu uma. Aquela enganada. Vamos ali. Ali é o importante. Fica ali. Fica todo mundo ali. Que é o que menos é o importante. Eu só não fui lá. Porque vocês ocuparam aqui primeiro. Claro. A gente sabe. E meu chefe não beneficia isso. Deitar aqui um restaurante. Certo. Aí ele vai me dar 6 carnes. 6 carnes. Ok. Beleza. A gente vai encher quase. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei se encheu. Ok. Agora não sei se eu sigo o que todo mundo fez. Todo mundo descansou. Eu to naquele carai. Será que eu descanso ou não? Vou ou não vou? Vou ou não vou. Vou ou não vou, se for muito bom. Eu vou... Não. Vou arriscar. Vou vir aqui na cultura. Pô. Não vou na cultura não. Porque eu acho que não vou ter forção suficiente. Cara. Vou aqui na tribinha mesmo. Na tribo. Vou pagar... Um desse. Da ferramenta. E vou pagar o... O meu bravo. Vou pagar esse aqui. E vou comprar mais uma carta. Aí eu vou comprar... Entrar. Entrar o... Caçador. Vem pra mim, né? Pra minha mão. Tá. E eu não vou fazer a segunda porque... Não tenho carne. Tô direto pra baixo. E é isso. Fechou? Eu tenho meu último carroquinho pra colocar. Então eu vou vir aqui. Vou pagar... Uma ferramenta. E vou pagar... Nossa. Aqui ficou caro, hein? Vou pagar uma força de trabalho. É. Porque você volta dois, né? É. Volta dois. Aí ficou caro agora. Pra comprar uma pessoinha. Vou pegar um xamã. Agora aqui. Posso pagar uma carne pra fazer ali. Vou pagar uma carne pra pegar mais uma pessoinha pra entrar pro descarte. No caso, vou pegar... Um artesão. Descarte. E aí posso... Como diria aquela canção... Enterrar alguém do... J-Quest. Nossa. Eu vou enterrar... Nossa. Vou enterrar um rodinho aqui. E vem pra cá. Eu posso falar... Dá uma enterradinha aqui. Tem que ficar muito esquisito. Não, não, não. J-Quest é a referência mais legal. Cara, a habilidade do chefe é só quando ele vai, né? É, só quando ele vai naquele local. Preciso de fazer isso na primeira. E aí... No caso não temos mais ações. Certo. Certo. Agora a gente chegou na fase do eclipse. Certo. Certo. Lembrando... Quem descansou, no caso eu e você, a gente já tem um e meio de força aqui. A habilidade também tem um e meio de força. Agora você vê o que você quer colocar de carta pra botar mais força ali. Curiosidade. Se eu coloco uma carta e ela tem um efeito do eclipse, mas eu não quiser usar aquele efeito, ela permanece na minha mão ou ainda se vai pro discard? Ah, vai pro discard. Porque o efeito você faz. Você faz na hora. O efeito ele é ativado. Tá. Eu vou colocar três. Iiiiih! Tá o blith. Vamos lá? Vamos ver ao mesmo tempo. Ó, no caso eu tô com três, quatro e meio. Eu tô com um e meio. Três, quatro. Acho que eu ganhei. Um e meio, três, quatro. Você ganhou? Um e três, quatro. Não, eu tô com quatro. Não, eu tô com quatro e meio. Vocês dois empataram, certo? É. Então o... O balão vai em primeiro. Ele continua em segundo, talvez? Não, eu vou por último. Você vai pra última e eles... E vocês invertem. Invertem porque vocês estão iguais. Você tá com quatro. Tô com quatro. Tá. Primeiro eu resolvo aqui. Eu vou fazer a ação no megalito. E aí eu vou vim pra cá. Vou começar daqui, ó. Coloquei a primeira e ela me deixa colocar a segunda. Vai vir aqui. Ganhei uma ferramenta. Foi. Agora o... Você não quer fazer tudo? Ah, posso fazer? Então tudo bem. É, já aperfei. Então agora eu vou acionar a fase do eclipse aqui. Eu ganho mais uma ferramenta por causa desse cara aqui. Deixa eu abrir pra ficar mais fácil pra todo mundo ver. E esse cara aqui me dá uma subida. Então eu sou o vermelho e vou subir aqui. E essas cartas vão pro descarte. Beleza. É, na hora do editor. É, na hora do editor. É, na hora do editor. Ah, vamos lá. Eu tenho que escolher o primeiro, né? Eu vou enterrar. Eu vou enterrar esse prazo. Aqui não é enterrar. É o que? Aqui é comprar uma carta. Vai pra sua mão. Melhor ainda. Qualquer uma? Daqui de cima? Não. É a carta do seu deck. Não é tão melhor. Uma carta pra sua mão. Mas você pode escolher fazer outra coisa. Você pode fazer qualquer um desse pra baixo. Tá. Esquecido desse ponto. Só volta lá em cima, né? Não, não. Eu vou... Eu vou manter ela. Eu vou manter ela. Tá bom. Aí você executou as cartas que você colocou aqui. Vamos lá. Subiu uma trilha. Vou subir aquela ali onde eu já tava. Aqui. A minha segunda. Vou comprar outra carta, né? Não, você quer enterrar. Tem também que ter um símbolozinho. Tem que enterrar agora o gravo. O gravo devidamente enterrado. Agora colocar... Colocar uma... Uma... Uma aldeia. Uma... Uma cabaninha, né? Isso. Ganhar uma carne. Beleza. Aí isso vai tudo pro descarte. Descarte. Vou pegar uma ferramenta. Uhum. Subindo. Agora você vai acionar essas duas carinhas aqui. Beleza. Então é colocar um cara ali. Ganhar uma carne. Hum... Só colocar. É no meio, né? E ganhar uma carne. E ganhar mais uma ferramenta. Tom. Beleza. Então a gente já resolveu aqui e resolveu as cartas. Eu ainda não, né? Falta você. Desculpa. Pronto. As cartas você não tinha colocado. Eu tinha. Coloquei uma carta... Uma carta fake. Agora a gente vai resolver aqui. Beleza. Tá bem? Agora a gente vai ver. Pinta e dominação nos locais, ó. Que nem aqui, ó. Eu ganhei três pontos. Aqui, aqui. Então você fez três pontos. Você só andou com o cara errado aqui uma vez, né? Ah, eu andei com o meu, desculpa. É. Ah, entendi. Entendi como sai esperto. Um, quatro. Viu, cara? Já andei pra você. Coincidentemente ele andou com o dele. É. O verde faz dois pontos. Beleza. E aí o Ivan, ele tem um ponto e duas carnes. Que no caso não vai subir mais carne que tá no topo. Resolveu aqui, resolveu aqui. Agora se a gente tiver alguma, alguma ação de eclipse aqui liberada, a gente ganha também. No caso eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma ferramenta daqui. Ah, o de vocês já tá coberto. Não, não. E aí foi. Agora é o refresh do jogo. Vamos lá. 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 Então, ó. Antes de fazer minha ação, eu vou jogar uma carta de cultura. Vou gastar uma ferramenta pra colocar um megalito. Tá bom. Tá aqui ó. Gasto um de ferramenta. Pego um megalito. E ele, no caso, vai vir... Beleza, hein? Vai vir aqui, ó. Que é o subo mais uma e ganha uma enterrada. Certo. Que aí pode ser um cara da minha mão ou um cara do descarte. No caso vai ser um cara da minha mão. Vai ser esse homem tribal aqui. Tá. E agora sim eu vou pra fazer minha ação. Não tô lá, então tá embaçado. Vamos com esse carinha aqui. E aí eu vou gastar... Dois. Ó. Dois de ferramenta. Então tá duas casinhas colocando aqui. Agora as forças de trabalho. Vamos lá. Vou gastar... Desse cara aqui é dois e meio. Com essa aqui. Três, quatro. Uhum. E aí vamos andar. Vamos fazer aqui ó. Um. Dois. Três, quatro. E aí esse aqui. Virou. Ó. Esse aqui quando colocar a cabaninha aqui você abre uma carta e caça um. Certo. E aí já andei. Agora minha ultima ação eu vou gastar três de comida. Um. Dois. Três. Pra tirar essas três. E colocar uma aqui na intersecção. E aí eu reassumo isso aqui. Que aí eu vou... Ó. Vou pegar o bicho e abrir um bicho. No caso não tem como abrir eu vou pegar um. Uhum. E ele veio pro meu set que eu acho que tá bonito aqui né. Acho que... E aqui. Coloco um e ando um. Vou colocar mais uma. E andar uma que vai ser pra cá. E foi. Foi? Sou eu né. Eu vou... Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na cultura. Eu vou gastar três de força de trabalho. Nossa. Vou pegar essa luz da tocha. Esse cara aqui. Vem pra mão. Vem pra mão. E... Eu posso fazer isso aqui mas eu não tenho ferramenta. Então eu não irei fazer nada. A diferença é que eu... É quem vai primeiro né. É isso. Então eu vou ganhar um de ferramenta. E um... E é isso a minha. Bom. Tu que vem aqui. Tem esse plano aqui já mesmo. Então eu vou gastar uma ferramenta. Ó. Isso aqui. Uma. Uma. Bom. Tô cheio de um trigol. Posso gastar quantos eu quiser né. De força. Eu vou gastar quatro. Miserie. Pra não dar quatro. Não dar quatro. Não dar quatro. Não dar dois aqui. Uhum. E mais dois aqui. Agora se quiser você pode trocar pra colocar. Isso. Gastar três de carne. Um. 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 E aí você pode tirar ou esses três ou esses três. Esses três aqui. Cabalinha vai lá. Boa. Eu vou primeiro fazer essa carta de cultura. Uhum. E aí eu gasto uma ferramenta pra eu poder colocar um monolito. Não. Megalito. Vou colocar ele aqui. Megalito. Megalito ou megalinho. E aí deixa eu colocar outro. Vou colocar ele aqui pra pegar duas carnes. Um. Dois. Aí eu vou com o meu trabalhador aqui. Isso aqui já foi né. Já. É. Isso aqui em cima já me foi né. Então eu posso pagar pra colocar. Não vou. E eu posso pagar mãozinha pra eu poder me movimentar. Então. Será que não vale a pena. Eu vou me movimentar duas. É. Sendo uma duas. Deixa eu ver se eu me movimento mais alguma. Vou me movimentar mais uma. Pra cá. Mais duas carnes. Um com tudo. Como sempre. Pra cá. E aí eu gasto os três. Três carnes. Uma, duas, três. Para eu colocar um desse. Que vai ser aqui. Boa. Um. 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 Baio. Do tri. Não vou fazer essa ação. Que eu não tenho como. Eu vou fazer essa aqui. Então eu gasto aqui ó. Eu gasto. Esse custo. Uma carne. Uma ferramenta. E pega uma pedra dessa Dessa daqui Vou pegar essa aqui Coloca ela aqui E quando coloca você aciona o bonzinho aqui Que no caso é enterrar Então Ah, que dó Pegar uma da mão mesmo Que vai ser enterrar E foi Bom, eu vou com o meu líder Ali na tribo Eu vou pagar Não, desculpa Antes de eu ir, tem que usar cultura, né, primeiro Só então antes de acontecer ali, ó Vou usar minha carta de cultura Eu ganho dois E uma carne Então agora sim Aí eu vou lá, gasto um de ferramenta Vou usar Comida como força de trabalho Pra comprar Mais um trilheiro Tem pra minha mão Aí eu Desço aqui Aí agora eu pago Um de comida Pra comprar mais um Direto pro descarte Eu vou comprar O artesão Tem pro meu descarte E eu posso enterrar alguém Enterrar Um homem tribal Como eu fui primeiro Eu subo, né, mais um na trilha E enterro mais um Vou subir nessa aqui agora E vou enterrar mais um Em tribal E foi minha jogada Você jogar esse antes Esse antes Do cara Isso aqui faz o que? Você gasta uma ferramenta Pra começar A colocar suas pedras aqui Agora Vou gastar uma Ferramenta Tá bom E pegar aqui Aí você pode começar daqui ou daqui Então eu vou aqui E aí você ganha a sua ferramenta de volta Tá Vou colocar então aqui O chefe aqui Uhum Vou fazer o seguinte Gastar com essa ferramenta E daqui, né Uma coisa de trabalho daqui Uhum Certo? Então Eu posso pegar um Isso Tá, ele é mais um mamute 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 Um mamute Pequenino Queria voar Isso aqui pra matar um Não vou fazer E aí você pega Primeiro você pega um fechadinho aqui Peguei uma preguiça gigante Peguei uma preguiça gigante Segunda-feira Peguei uma preguiça gigante Faz diferença Eu tô aqui também Não vou virar Vou pagar Uma, duas ferramentas E duas Esqueci o nome disso Como é que é? Força de trabalho Força de trabalho Duas forças de trabalho Pra pegar duas cartas E serão essas duas aqui Beleza Que o meu amigo Que tá do meu lado E tá andando com essa cara Eu faço aí É o dele, né É Posso matar um de graça Não vou matar Não posso fazer mais nada Porque não fui o primeiro Foi meu turno Puta Eu vou aqui na casa Também Vou ganhar as duas carnes Do meu Que meu cheque dali Não vou fazer isso Vou nem pra cá Gastar Uma ferramenta E uma força de trabalho daqui Pra caçar um Vou pegar uma preguiça gigante Também Sai Preguiça é a minha Vou deixar pra você Porque Estou muito tentado Em matar esse bicho Ô louco meu Você pegou uma preguiça Uma preguiça você vai matar? Não Não Deitei 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 Não acredito nisso É uma ferramenta e quadro de comida Não acredito Cara, é gravado Olha pra aquela câmera ali Ele fala assim Matei uma preguiça Tem que passar a ver como eu sou um caçador preguiçoso Eu vou Vou descansar Esse meu último carinha Então eu compro uma carta Certo? Daqui Aí eu posso Deitar um Deitar 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 o bicho Deitar Matar é muito forte Deitar Que aí eu posso subir Vou comer ele Deitar Tenho vergonha Que vocês estão fazendo Ó, vou subir um aqui E Três Um, dois, três De carne O que mais? E só, né? Só Então, é isso Comprar uma carta Ou Ignorar e pegar um surpresinho De surpresinha Não, vou comprar uma carta Esse é o trilheiro Mão ou Ou descarte? Liga pra mão Então É, eu não consigo fazer não Vou deitar aqui Acabou Uma carta E se quiser pode deitar um bicho Se não quiser Isso é possível Não, tá Eu não vou deitar É Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa Vou colocar meu chefe aqui Vou comprar uma carta E não vou matar bichinho nenhum Que eu não sou Desses Que matam preguiças Acho que fomos todos, né? Foi A gente vai passar do eclipse Se a gente quiser colocar cartinhas ali Vamos lá, cartinhas Escolham cartinhas Não tenho o que escolher Só tem uma Colocar as minhas três Nossa, aí, ó O cara não jogou O cara, acho que ele vai ganhar Eu tenho dois e meio Eu tenho um, tenho quatro Eu tenho dois, três e meio Mais um e meio, sim Um, dois, três, quatro Então já vou lá pra baixo Um, dois, três, quatro E essa aqui como não tem eclipse Ela volta pra mim É, a minha também Foi o que eu fiz As minhas tem também Tá, agora a gente resolve aqui Certo Você Colocar um monolito, né? Na ordem É Coloca um monolito Você pode escolher as outras Se você quiser Não precisa colocar monolito Não precisa ser um monolito Ó, vou colocar Primeiro é no cinza Então Tá Obrigado, você tem que pôr aí E vou Duas partes Duas partes Faço já as minhas? Isso Então vamos lá Eclipse aqui Vou enterrar mais um cara Vou mostrar pra mim Então Enterra um cara Enterra uma pessoa Você pode andar Doce Você vai andar Mais um Invertei, por favor Que ele vai colocar primeiro Vou colocar aqui Ganha um elemento Ganha um elemento Ganha um elemento E pode andar dois Pode andar dois Tá Então vamos lá Eu vou andar Um pra cá Uhum Tá, beleza Você ganha uma ferramenta Ok E você pode baixar um E ganhar um alimento Desculpa Você pode colocar uma Cabaninha Tem razão Você pode colocar uma cabana E ganhar um alimento E você pode escolher Dentre essas ações aqui Pra baixo Ah Tá Eu vou pegar outra ferramenta Você pode colocar Sua descarte Cara Eu vou pegar um alimento E você não colocou carta Não Eu Vou pegar uma ferramenta Você também não colocou carta Não colocou carta Beleza Mas que eu coloquei Não tinha Fazemos ali agora Certo? Fazemos ali Então agora O que vai acontecer aqui Aqui O fígado Ele tem um ponto daqui Uhum Tem dois pontos daqui Aqui tá Então são mais três São três pontos Sete Duas carnes E uma subida Na trilha Uma subida Na trilha Que será Essa trilha aqui Tá Resolveu o verdinho Aqui agora Ele tem dois pontos Aqui E um ponto daqui Porque tá empatado comigo Então são mais três pontos São dois, três Uhum Vou fazer o meu então O meu que acontece ali Eu tenho um ponto E uma subida na trilha Eu vou subir aqui Um ponto Subiu a carne O Ivan O Ivan tem um ponto Uma ferramenta Duas carnes E um megalito Um megalito Agora você vai colocar um só Você pode colocar em qualquer lugar Inclusive do lado do meu Que agora tá tudo liberado É, agora você Que é a sua cor Agora você só precisa seguir Adiacente alguém Isso aqui é o que? Quer descartar a carta? Não, é dar um trash Esse aqui? Não, você cata uma carta dessa Vai vir pro descarte Vou pegar as ferramentas Aqui Boa Foi mais duas ferramentas E agora é Foi todo mundo Agora é A gente resolve aqui tabuleiro Isso Ok Vamos pela ordem de turno Então você pode pegar uma ferramenta Isso, uma ferramenta Ivan Tem uma ferramenta E pode comprar uma carta Você tá liberada aqui Você tá liberada aqui Uma ferramenta e uma carta Isso Uma ferramenta e uma carta A ferramenta que você jogou fora Porque ele tá no máximo E uma carta aqui Não, não É a carta do Beck dele Ah, você comprou uma carta do Beck Desculpa É Sou eu o próximo Uma ferramenta E uma carta do Beck Uhum Ó O meu no caso aqui ó É uma carta Uma ferramenta Só que aí eu aciono esse carinha aqui Que ele vai me dar dois pontos Porque eu tô no azul aqui ó Tá bom Beleza E aí foi Tá, agora a gente vai... Agora a... a limpeza Agora a... a limpeza Agora a... a limpeza Agora a... a limpeza Posso começar? Deve Vambora É... É... Vou começar a minha ação Logo em aqui Trilha Vou pagar então A ver se tem uma cinturinha Pausar no começo Não vai esperar Eu vou... Pagar um de ferramenta Pra baixar Eu posso pagar quantas ferramentas eu quiser? Se eu quiser colocar mais uma Pode 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 Então Mais uma Vem pra cá Vou usar Que eu vou lá pra segunda parte Vou usar meu trilheiro Que ele vai me dar dois de força de trabalho Uhum Então Eu vou mover essas duas Na verdade eu vou mover uma aqui Uma força de trabalho Essa eu vou mover Pra cá Aí Virar aquele tilezinho ali Opa Esse aí quem tiver Colocar coisinha aí Daí é um megaduto Certo E eu vou Usar Mais um Não Não vou usar não Vou guardar Vou descer já Aqui Pago três de comida Um, dois, três Vou transformar essas três Vou transformar essas três aqui Vou colocar Aqui, vou pôr Ah, tem que ser Não, é ali ó Tem que ser sobre baixo Aqui? Ah, desculpa, é Tá nessas três Certo Certo E como eu fui o primeiro E como eu fui o primeiro Não Isso aqui Posso já Pode vir mortinho assim? Não, ele vem em pézinho Ele vem em pézinho Já sai em pé Então é isso Vai lá, Ivan Vou vir na cultura Pago três Força De trabalho Ficar essa aqui Vem pra mão? Ou é pra... Vem pra mão Ó Tá Ok Próxima Eu gasto uma carne E uma ferramenta Pra comprar essa aqui Certo? Uhum Esse cara aqui Esse cara aqui é esse? É, né? É, o verde escuro E aí você vê que você cobriu ali Você ganha uma enterradinha Dá uma enterradinha aqui Enterrada é a do que? Pode ser da mão ou daqui Você coloca a carinha aqui embaixo Dá uma enterradinha E sobe devagar Que isso, cara Coisa horrível, né? Que isso Me desculpa, gente E o próximo Isso aqui, ó Você ganha uma carne E uma... O que você gasta, você ganha de volta Show eu, né? Difícil, hein, gente Vocês fazem até umas escolhas difíceis de vez em quando, né, cara? Essa é a ideia Cara, eu vou aqui, ó Antes de eu ir aí eu vou gastar duas cartas Vou descartar uma Descartar uma pra fazer essas duas Ah, tá Descartei uma pra fazer duas Tá Vamos ver a ordem aqui de novo Que é importante Essa ordem aqui Então baixo uma Uhum Ando com uma Ganho uma carne Carne essa que eu já gasto aqui Pra baixar a outra E andar mais uma E ganhar um ponto Amarelo agora acertei, tá? Tá, por favor Agora eu acertei Beleza E aí agora a minha ação dali Eu... Não vou baixar mais Vou movimentar mais uma Que vai ser com este Homem tribal Eu vou movimentar essa aqui pra cá Uhum É... E aí eu vou pagar três carnes Uma, duas, três Pra retirar todo mundo Pra retirar todo mundo E colocar esse cara aqui, ó E aqui tá ocupado já, então Isso Isso É isso Então vamos lá Eu vou... Primeiro Eu vou fazer Essas cartas aqui Vou fazer a ação de... Da carta aqui Vou gastar uma carne Isso Pra ganhar uma carta Aí vem pro meu descarte Vou pegar esse cara Mocinha aqui Ela vem pro meu descarte E agora sim eu vou Eu vou vir aqui Tô gastando, ó Três Que é o bônus É o dela, né? Mas esse carinha aqui São três de força Pra comprar uma carta Vou comprar essa carta aqui Que vem pra minha mão E agora eu vou vir aqui Eu vou gastar uma ferramenta Mais duas carnes Pra comprar essa pedra aqui E vai vir aqui E aí eu ganho o bônus Que é comprar outra carta Que vai pro meu descarte Então eu vou comprar Eu vou comprar... Ah... Nossa, hein? Vou comprar um chamã Comenta o descarte E foi Bom, vamos lá Bom, vamos lá Eu vou... Eu vou... Vou vir aqui de novo Trilha Vou gastar... Desculpa, antes disso Só vou usar Minha carta de cultura Pra... Um, dois Mais um Agora sim, vamos lá Vou gastar um de ferramenta Pra descer Pra descer Mais um Aí eu vou usar O meu... Vou usar um pra cá, né? Vou usar o meu trilheiro Que me dá dois de força de trabalho Pra movimentação Então eu vou me movimentar Um... Pra cá E um... Pra cá E... Vou pro próximo aqui Que eu vou gastar três de comida Um, dois, três E vou... Fazer essa casinha aqui Meu tio Quando eu faço a casinha que eu faço isso? Do... É quando se faz a... É, se fez a aldeia Vai fazer isso Vai fazer agora Então eu vou... Vamo lá Vou colocar... Vamo lá Vamo lá Como é que era o que o Chaves falava? Agora o... Monolito é um... É um... Aerolito 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 Eu vou... Vem aqui, ó Eu compro duas, né? Compre duas São aerolitos Vai que é tu, Ivan Vou caçar Tá, não vou virar nada Vou apagar aqui com a cara e uma força de trabalho E uma ferramenta Pra pegar o... O... Preguiça aí Gigante Preguiça gigante Preguiça gigante Pega antes que eu... Mauro mate Pega antes que eu... Não pode vir Não vão matar ninguém, né? Uhum Ok? E... Dá mais uma carta Olha que beleza! Veio justamente ela Foi? Coringão Já foi? Foi Então vou aqui É... Vale abrir mais duas? Será? Como vale abrir mais duas? Vale É só caçar... Com este bravo São dois, mais duas ferramentas Então eu posso caçar dois animais Que serão esses dois tigres dentes de sabre Que eu vou inclusive já bater um aqui E ganhar dois e dois Vira sim, cara Não tem boi não Cansou Vou vir aqui Tem um bônus do meu chefe São duas carnes Uma, duas Não vai abrir não, né? Abre ainda, meu Pra que que não vai abrir? Puta É uma força de trabalho Essas porcaria aqui É uma força de trabalho que tem de monte É isso É Tá fazendo churrasco lá à toa Partiu mesmo Tá, ó Eu vou usar a Xamã Aqui que é Vou gastar um Pra ter mais um e meio Então eu tô com três portas de trabalho Das três Eu vou gastar uma Pra abrir duas cartas Certo Uma pra abrir duas cartas Beleza Agora eu tenho mais duas Portas de trabalho No caso Eu só vou gastar uma Porque eu vou gastar uma ferramenta só Não vai dar pra fazer duas Então com essa ferramenta que eu consegui Eu vou caçar E aí Vou caçar um Tignet de Sabre Pra que, cara? E aí posso deitá-lo No caso já vou deitar um Tignet de Sabre Isso é eu já É Vou usar aqui ó Minha carta de cultura Gastar um de ferramenta Colocar mais um Um anulite Colocar aqui Aqui eu vou andar dois? É, sendo dois ou três Tá E enterro, né? Vou dar uma enterrada Então tá Um, dois Vou enterrar Não, o jovem Não, o jovem Eu posso enterrar da minha mão Ou do descarte, né? Ou do descarte Enterrado E Então a minha ação vai ser Eu vou ganhar aqui Uma tribo com o meu chefe Como Primeira vez que eu vou lembrar de usar ele Eu tenho que ganhar uma ferramenta Aí Eu vou Gastar Essa ferramenta E Uma força de trabalho Pra comprar O Xamã Que vem pra minha mão Aí eu posso gastar Mais um De comida E vou comprar Comprar Mais um trindeiro Aqui, ó Um descarte É Que eu fiz o próximo Descarte Posso fazer Então Eu venho Como fui primeiro aqui Eu posso subir mais um Na trine Ganhou dois pontos E ganhou dois pontos E é isso Minha vez Ok É Usar essa carta aqui Pra uma ferramenta E Pra colocar uma Uma pedrinha Aerolitos Dois Você fez Isso aí Pode Eu vou vir aqui Esse aqui né Eu ando Sob duas Sob dois E Terra Vou subir dois desse lado aqui Terra Ixi Eu não sei qual que é a terra Vou decidir Tá Então esse é um interval Igual E E Agora Tavô Aqui Mostar uma ferramenta Assim Paga uma força de trabalho Para aumentar Para aumentar Ah não Tem mais um aqui Lá Você já está dominando No caso Vou vir pra cá Desculpa Gastei dois Joguei mais uma duas Dois Tem que ser feita aqui né É Você pode gastar uma carne Para fazer Uma Mais um Mais um efeito Do chefe Aqui também Mais uma carne Para ter ferramenta Então É isso aí Então eu fiz merda Fechou? Fechei Então vamos lá Eu vou aqui Vou usar essa Essa trabalhador Esse artesão Artesã Me dá dois Porque Tá ali Então são dois De força de trabalho Já estou com meu chefe Que me dá uma Uma ferramenta de sinal Tá no lugar que ele tá ali Então eu tenho dois De força de trabalho Vou gastar mais Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Mas tudo bem Vou gastar mais um de força de trabalho Para eu poder pegar uma carta E a carta que eu pegar Vai ser esta aqui Vai ser esta aqui Que vem para minha mão, certo? Aí eu vou colocar uma pedra Que vai ser essa aqui ó Pagando Um de cada Um de cada E aí Já foi É isso Cost Sou eu Tá Primeira ação Vou usar a carta de trigo aqui Vou gastar Um de comida Para subir duas vezes nessa trilha Passar Passar dois pontos Posso derrubar um bicho Mas não tenho E enterrar alguém Vou enterrar Cadê que tá aqui? Um homem tribal E foi Agora sim Vou fazer a minha ação Vou bem aqui Vai Ferramenta Força de trabalho Força de trabalho Gastei com comida Vou pegar uma carta Xamã Xamã Vem para a mão Vem para cá Gasto uma comida Comprou outra carta Vou descarte Vou pegar um caçador Deve descarte Vou pegar um descarte Posso enterrar uma carta Que ele vai estar aqui mesmo Não sei se é um tribal aqui É isso? Acabou-se Vamos lá então Eclipse Eclipse Sério isso? É sério? É pô Pai do céu Vamos lá Vamos lá Achei que a galera não tá brincando Mas vamos lá Eu nem vou Zero? Vai Tem um Eu preferi ficar com a carta Tenho dois e meio Você levou então Verdade Então você primeiro Maurão Vamos lá pro último Maurão Eu em terceiro ainda E... Tá bom pro último Vou colocar aqui a jaca Tira já Deixa eu fazer ele primeiro Fazer na hora Ah, tirou Ah tá Deixa ela de lado Já subi uma aqui Essa aqui eu não usei Tá bom Sobe as duas trilhas Tem um dois de trilha Tá Um de trilha Outro de trilha Sobe como? Um, dois Mais três pontos Beleza Aí agora é Dois de ferramenta, certo? Dois de ferramenta Um, dois É... Eu vou colocar mais uma cabaninha E ganhar mais uma carne E ganhar mais uma carne E depois você movimenta duas Movimento dois Então vamos Movimentar Um pra cá E um pra cá Coloca tudo no... Isso Ok É... Você, Maurão Isso Eu tenho Aqui Uma... Uma subida Vou subir aqui Certo Certo E aí dois movimentos Dá pra salvar Então aqui Vou dar dois aqui Puta Pior que ele tá Não, vai ficar igual Vai ficar igual Tá três a três Tá bom É... Foi? Foi Descarte Você pegou aqui? Ah, tenho pegado aqui Eu tenho uma carta Ah, vou subir Vou usar a subida Beleza Sou eu agora, né? Eu não coloquei carta nenhuma Que pudesse dar alguma coisa Então eu vou só escolher Uma carne E vai Carne ou ferramenta Vou ganhar ferramenta daqui Vou pegar uma carne Beleza Beleza Aí... Fazendo os dali agora? Tive o meu aqui Começa com você, Maurão O meu? É O vermelhinho ali Tá empatado, né? É... Tá empatado aqui É um ponto e um na trilha Aqui você não tá empatado Ah, não tô Você não tá É só um na trilha Então eu vou subir um aqui Isso Três pontos Beleza Agora você, mano É um na trilha Dessa mesmo? É... Mais três pontos Três pontos E um de ferramenta É um verde, né? E um de ferramenta Dois, três E um de ferramenta Beleza Ivan É uma ferramenta Ficou no nosso Com duas carnes Duas carnes Aí você tem mais um ponto Que caiu de lá? É uma ferramenta Ficou no máximo E um cara aqui, ó É esse aqui, ó É Um ponto eu já dei aqui É O Ivan fez uma maquininha De gerar recursos Legal ali, cara Toda vez ele vai pro máximo Toma Ganha um ponto É É Eu fico aqui Struggling com os recursos É Esse aqui é o quê? Virar e pegar É, você vira um E catar um Virar um Virar um Eu não deixo preguiça Olha o preguiça Caramba Preguiça gigante Então Aí resolveu Já resolvemos ali, né? Já resolvemos Tá, então agora é tabuleiro Quer fazer o dele primeiro Vamos na ordem Que você vai Vamos lá Então tenho uns ferramentas Vou Comprar Duas Comprou mais uma Já compra suas cinco Já Tá Pode ir É Aqui ó Uma carta Uma ferramenta Aí os bônus Dois pontos ali do azul Aqui Um, dois E agora apontou esse aqui ó Que aí eu tenho Eu vou fazer em relação Que eu tenho aqui De morto De morto Um, dois, três, quatro, cinco São cinco Então eu tô marcando seis pontos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi Foi tudo? Então o próximo sou eu, né? Uhum Então é uma ferramenta Duas cartas É Eu ganho Eu tenho dois tigres mortos Então eu ganho três pontos, por favor Aqui ó É o amarelo, né? Isso Um, dois, três É E aí eu copiei as cinco cartas Três tigres Dois tigres Dois tigres Três pontos, né? Vamos ver, três tigres A foto do Ivan Ele vai apontuar pelo verdinho ali Que ele tá ali Então são dois pontos É isso, né? Isso Dois pontos Dois pontos E aí você ganha uma carta E uma ferramenta E aí a gente repõe a mão E aí volta pra todo mundo Bom, vou usar a minha carta de cultura pra começar Pra gastar um de ferramenta Colocar Monólito Vou colocar Vou colocar Vou colocar aqui ó Vou pegar uma de ferramenta Uma de ferramenta E eu vou colocar então Meu Meu Chefe Que ele me dá Mais um de ferramenta Mas vai ficar no limite Então eu vou gastar Um de ferramenta Um de força Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhadinha Um de força de trabalho Vou usar ela aqui Que me dá um e-mail Então Eu compro mais uma carta Vou comprar Vou comprar um caçador Vem pra minha mão Aí Vou descer pra cá Não vou realizar essa ação Vou realizar somente Não, mentira Vou realizar essa ação assim Vou ficar com um zero Aqui Vou comprar mais uma Eu vou comprar Tudo Aqui vem pro meu descarte Como eu fui o primeiro aqui Eu vou subir aquela trilha Ah, essa aqui ó Chegou no 5 Verde que eu venho 5 pontos 1, 2, 3, 4, 5 E é isso Agora como se foi o primeiro aqui Esse bônus já é seu Certo O bônus mais alto Tá certo Talvez você já pode colocar esse aqui É Então é isso Tá, sou eu Tá, vamo lá Eu vou Eu vim com esse carinha pra cá Tá E aí Eu vou gastar Essa mulherzinha Que ela já dá 1,5 Dá Eu preciso de mais um Eu não queria ser Não queria esse cara Mas vai ter que ser ele Então vamo pro outro Tá, no caso ó Eu vou usar esses dois aqui Vou gastar uma comida dela aqui Pra fazer a ferramenta, tá E aqui eu já tô com 2, 3,5 Com 3,5 Posso comprar uma carta ali de De cultura Vou pegar essa aqui Vem pra mão Agora aqui Aí ficou mais caro E eu não vou conseguir pagar Eu acho que eu vou fazer essa ferramenta Posso voltar e fazer essa ferramenta? Pode Deveria, mas pode Mentira, pode Eu vou fazer essa ferramenta aqui, beleza? Tá E aí eu vou fazer isso aqui Vou gastar 3 de carne 1,2,3 E 1 de ferramenta Vou poder pegar uma pedra No caso eu vou pegar essa aqui Vou colocar aqui E quando eu cobrir Pega esse caminho aqui, ó Agora eu não posso pegar mais pedra Foi Essa daqui Essa daqui É essa pedra? Ah, eu desci aqui, tá Que aí foi o primeiro Tá É 1,1 Qual? Essa aqui Essa aqui, ela vale 2 pontos Cada pedra sua Em cima das outras Ó Sou eu, né Isso Fiquei na dúvida Mas eu acho que eu vou alinando Eu vou usar este Esse aqui primeiro Vou baixar 1 E movimentar 1 Que vai ser Para cá E ganhar uma carne Beleza Agora eu vou aqui Comprar Vou caçar 2 animais Mas acho que eu vou caçar daqui não Deixa eu colocar aqui que é mais fácil Algum caçador Tudo bem, cara? O que eu tô fazendo aqui? 2 Mais 2 ferramentas E vou caçar esse aqui E Esse aqui Esse aqui vai aqui E esse aqui vai aqui Então fiz isso Posso matar um cara Vou matar o tigre dentro de sabre aqui 1,2 E 2 E como eu vim pro último Eu posso pegar mais um cara daqui, né? Uhum Uhum Que beleza, hein? Foi meu turno Vou gastar uma ferramenta Para jogar uma pedrinha Uma pedrinha E sub-num Um Tá, uma ferramenta Uma pedra Vou compor aqui Vou comprar 2 cartas Como eu só tenho uma Eu vou pegar essa aqui E já de volta Caraca! Tá Vou vir aqui Gastar mais uma ferramenta Vou gastar 3 forças de trabalho, talvez mais, 1, 2, 3, é, isso mesmo, beleza, gosto, 3 de comida, então, para tirar aqui, 1, 2, 3, você ganha, você pode pegar um animal e matar um animal, porque você colocou aqui, a preguiça, preguiçóide, e eu acho que vou matar o meu Coringa, que foi um, acho que eu não vou usar ele, aí ele, eu subo duas trilhas, dessa da sua esquerda aí, essa? Isso aí, eu subo 2, você ganhou uma enterrada, uma enterrada? Estou estranho que ela ganhou uma enterrada, parece que a gente surgiu no basquete, né? Você vê que quando a pessoa é mais inocente, gosta mais de esporte, né? É, eu não sei, eu não vou enterrar não, fiz isso aqui, o que mais? Subi ali, acho que foi, não? Eu vou caçar, caçar aqui, vou usar o meu caçador, que ele vai me dar dois de força de trabalho, mas na verdade eu só vou usar um de ferramenta, não vou usar essa primeira parte, vou usar um de ferramenta, com um de ferramenta, pegar esse cara aqui, você não precisa usar outra força de trabalho que você tem, a coisa pra abrir? Puta, cara, eu não quero, hein? Tá bom, trouxa. Deixa você se matando aí. Então, ganha, você vai matar um ou não? Vou matar, esse aqui, deixa aqui os meus matados, que ele me permite colocar mais um e eu ganho quatro de carne, um, dois, três, quatro. E é isso. Só eu? Tá, vamos lá. Tá, eu vou com o meu chefe aqui, ele me dá duas de carne, um, dois de carne, agora aqui, posso gastar um de força pra abrir duas carnes, duas carnes, vou gastar um de força pra abrir duas, abrindo aqui, não vai ficar um cara mais, esses são caçadores, né? Aí agora eu vou caçar, caçar eu tenho que gastar um em um, então vamos lá, gastando aqui um em um. Na verdade eu gasto dois, hein? Vou gastar mais um, vou gastar de novo, vou gastar dois. Vou pegar esse, e esse, aí esse aqui e esse aqui, e aí eu posso derrubar um já. No caso eu vou derrubar esse aqui, pra fazer seis de carne, então voltou aqui de volta. Fechou? E eu ganho um ponto. Então baixando e ganho um ponto, beleza. Agora ali, eu preciso baixar mais algum? Não, eu preciso andar, preciso andar com dois. Então andar com dois, eu vou colocar duas cartas aqui, ó. Vou andar um, dois. Beleza. Aí eu coloco três de carne, um, dois, três de carne, pra eu baixar esse último aqui. Que vai ser aqui. Como eu baixei ali... Eu ganho o que? O que que é ali, mano? Esse aqui? Você pega um fechado e pode deitar um. E vou deitar esse aqui, que já no meu site coloquei só com quatro, não preciso de mais. Que me dá três de carne, um, dois, três de carne de volta. E andar uma... Na subida. Na subida vai ser aqui. Tem um príncia gigante aqui. Passei por tudo. Vou achar de novo a carta de cultura. Vou... Estar uma ferramenta. Mais uma pedra aí. Uma cagada na minha rodada. Espero que isso não venha me morder. Só a gente ficar de olho no que você fez aí com a marca. Não, não. Esqueci de fazer um... Deixa eu enrogar aqui. Espero que... Não volte pra me assombrar. Mais uma. Ferramenta. Aliás está mais uma ferramenta. E vou... Vai passar um... E depois eu travar, ó. Um. Agora está uma cara. Vamos cuidar tu. Aqui. Já está uma luz pra cá. É só. Vou usar mais uma fonte de trabalho para não dar uma aqui, desculpa. Vou ter que fazer três, né? Tem que saber contar. Caramba. Tá. Ahn... Rezão de curso, irmão. Porra, é... Rezão de curso. Aqui. Gasto três coínas e desço aqui. Casinho. Terminai. Traço eu. Na última, deixa eu pensar. Vamos lá. Um doido. Traço eu. Não, fiz errado. Beleza. É foda. É foda. Bom, vamos arriscar em descansar. Compre uma carta. Se... Posso pegar um especial, né? Tô pior que... Posso dar uma voltadinha mínima que eu esqueci do negócio? Dá uma voltadinha. Dá uma voltadinha. Eu esqueci de jogar minha cultura. Eu só esqueci de jogar minha cultura antes de fazer isso aqui, ó. Que é pagar... Um aqui. E eu vou pegar... Descarte. Beleza. Aí voltando. Eu descansei. Eu... Vou fazer aquele, né? Eu compro uma. Tá. Não vai dar tempo, né? De jogar elas. Não vai... Tem um ponto de game, né? É, então só... Qualquer uma vai... Pegar essa que vale mais. Ahn... Beleza. Aí eu vou... Matar esse animal. Que aí eu coloco mais um aqui. E... Você joga muito politicamente em conta. Um, dois, três, quatro. Vou pôr ele pra dormir. É. Vou botar ele pra descansar. Humanamente, né? Humanamente. E é isso. Cerro. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. É. Vamos lá, então. Primeiramente, eu vou jogar essa carta aqui. Que eu vou descartar uma carta. No caso, eu vou estar descartando o trilheiro. Descartando ele. Eu vou colocar um megalito. Eu vou colocar ele aqui. E aí eu faço... Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Um, dois, três, três. Você faz o outro. Você faz o outro. E eu faz o outro. Só bem. Eu faz o outro. E o verdinho não faz o outro. Não. O verdinho não faz o outro. Não. O verdinho não faz o outro. Tá. Aí foi. Deitadinho, né? Vamos lá. No caso, não vou estar podendo fazer essa primeira coisa aqui. Porque eu não tenho como. Aí esse segundo eu vou estar podendo. Eu vou comprar uma... Vou gastar uma carninha. Pra comprar uma carta. Que já vai diretamente para um trio. E foi. É isso? É isso. Beleza. Vou fazer esse cara aqui primeiro. Gastar uma... Ferramenta pra eu colocar esse cara aqui. Vai ser... Eu coloco esse. Compra uma fechada. Ui, irmão. Tá vendo essas capivaras aqui na minha mão direto. Beleza. Capivaras. Eu vou com esse cara aqui. Descartando. Vou descartar uma carta. Vai ir com esse cara aqui. Que me faz descartar mais uma carta. Não sei se eu tô fazendo bem ou não. Mas vamos lá. Pra eu poder abrir um. Comprar um. Que eu vou comprar o que eu abri já. E ganhar um ponto. Aí a minha ação vai ser aqui. Que eu vou usar esta mulher tribal. Pra eu abrir dois. Tô fazendo bem? Acho que não. Mas tudo bem. Aí eu posso comprar... Dois. Um. Dois. Dois. Vou comprar esse cara aqui. E o ser. Valse. E eu posso matar um que vai ser o tigre. Que me dá. Que me dá. Que me dá. Um. Dois. Um. Dois. De volta. Foi. Isso aí. Isso aí né. Tá. Não sei se eu consigo. Vou usar essa aqui de novo. Minha última ferramenta. Hum. Vai. Vou colocar aqui. Pra ganhar. Eita. Ali não pode. Ah não. Pode sim aqui. Pode. Duas ferramentas. Não tem duas. Sobe um. É. Sobe um da. Aqui né. Isso aí. O outro não tem porquê. Ahn. Vou descartar uma. Pra usar. Outra. Outra ferramenta. Mais amarela. Uma. Diminuir aqui. Vim pra cá. Tá. Vou pegar duas camisas então. Essa cai. Eu vou vir primeiro. Acabou aqui. O chefe vai pra. Tá. Vou vir aqui na casa. Tem muito mais o que fazer. Tá. Pra não trabalhar. Isso aqui. Nossa. Se eu tirar dois. Não vai ter como. Então. Eu vou só gastar então. Uma ferramenta. Uma força de trabalho. Pra. Me dar uma carta. É tudo igual. E vou matar ele. Que isso cara. Pra ganhar seis de. De carne. E. Uso. Como eu to com o chefe. Eu uso. Uma carne pra ganhar uma ferramenta. E. Olha isso. E acho que foi. Fim de jogo? Fim de jogo. Fim de jogo. Fazemos uma última. Não. Acho que tem uma última fase. Fim de clips. É. Então vamos. É. Não faz sentido não ser tudo. Agora né. Não faz sentido não ser tudo. Ah. Vou tudo. Assim né. Tenho zero. Tá. Eu sou o último. Atualmente. Eu tenho. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete e meio. Tenho oito e meio. Caramba mano. Com esse. Eu descansei ainda. Quanto? Três. Também não faz. É. Só se ele faz mais de cinco e meio. De repente. Quer fazer aí pra mim mano? Vamos lá. Vai. Tá na ordem. Tá na ordem? Tá. Pode ir. Vamos lá. Começamos com. Subiu na trilha. Que é essa aqui só né. Isso. Ali. Beleza. Mais uma trilha. Você ganha uma enterrada. Quer enterrar aí? Não. Mais duas ferramentas. Dois. Pode colocar um cara lá e mais uma carne. Certo. Pode movimentar dois lá. A movimentação vai ser... É dois né? Dois. Acho que tem a minha última movimentação só pra ter uma noção. Quatro né. Quatro né. Quatro de movimentação. Deixa eu pensar. Um minutinho. E esses caras aqui vão todos pra... Pro seu descarte. Beleza. Você quer pensar com calma e a gente adicionar. Eu quero. Só posso fazer uma outra coisa? Eu terminei em primeiro né. Vou fazer esse. Deixa eu só colocar o meu. Que aí eu... Aí se quiser vamos fazer no que eu tenho. Nossa aí você pontuou. Oito. Oito. Isso que veio que eu falei que ia vir me morder entendeu. Oito. Pontua oito aí. Oito. Oito. Você ia apontar no lugar dele? Cinco. Seis. Sete. Oito. Eu ia colocar em cima dele pra ele não fazer oito. Fazer quatro só. É. Qual você é, Maurão? Eu tenho quatro. Tá lá. O meu aqui. Na ordem? É. Uma ferramenta. Um, dois, três, quatro e uma ferramenta. Quatro subidas. Então eu vou subir aqui ó. Um, dois aqui. Certo. Certa cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E os outros dois eu vou subir aqui. Um, dois. Tá. Aí você escolhe aqui agora. Escolhei. Então pega uma carta na verdade na mão. Ah não. Você escolhe daqui pra baixo. É. Deixa eu ver. Aqui eu tô com cinco. Seis. Não vai fazer uma diferença. Não faz, né? Porque é quatro, né? É quatro. Então eu vou fazer uma. Sobe uma e pronto, cara. Subiu. Você, Ivan. Quer dar as cartas que você colocou? Tenho. Então é uma ferramenta e enterrar alguém se você quiser. Não, acho que não faz diferença. Tá bom. E você pode escolher daqui pra baixo. Acho que faz diferença sim. Deixa eu ver. Eu vou subir mais um aqui, tá? Tá. Faz diferença subir sim. Ah, tá. Eu vou subir. O seu sabe um aqui também. O seu é o roxo. Beleza. Ó. E eu não tenho carta nenhuma, então eu só pego uma ferramenta. Você escondeu? Eu tinha quatro de movimento. Vamos ver se. Um. Dois. Três. Quatro. Tá bom. Deu uma ferrada igual, hein? Não. Me prendeu ali. Tem uma bela ferrada ali. A gente vai resolver ali, né? Agora a gente resolve ali. Uhum. Tá vendo? Vamos pelo céu? Pode ser. Eu gosto mais fácil. Então você domina aqui, domina aqui. Sumo na trilha. É duas carnes e três pontos. Duas carnes e três pontos. Duas carnes e três pontos. Por favor. Subiu na trilha. Tem uma trilha. Já subiu. Já subiu. O Ivan. Ivan tem duas ferramentas, um ponto e um megalito. Não. Só um ponto. Duas carnes. Duas carnes. Duas carnes. Dois megalitos. Ah, tem duas carnes ali ainda. Dois megalitos. Dois megalitos. Só tem um. Só tem um. Não vai fazer muita diferença. Agora é aula de pontuar, Ivan. É só em quatro, né? Que pode fazer. Bota no seu. É. Você vai fazer quatro, seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, o meu ali acho que eu perdi tudo ali, né? Você perdeu tudo, cara? Perdi tudo. É. Você caiu. Três pontos. Vitória. Só dá três pontos aí, por favor. Um, dois, três. Uma subida. A gente tá aqui, né? Só tem aqui. Um que tá no máximo. E um monolito. Um monolito. Cara, mas deixa eu pensar aqui. Aqui? Não pode mais, né? Aqui eu poderia. Pode colocar aí, então é certo. Nossa, são mais. Ele fez mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caguei muito de não ter colocado a trava dele. Beleza. Acabou a linha? Acabou a linha. Resolve aqui. Agora resolve o board. Vamos na ordem? O board primeiro. Fernamento é máximo. Mais uma subida. Mais uma aqui. Um verde. Duas cartas. Você compra a carta e não faz diferença, certo? Não. Beleza. Segundo você, mano. O meu é uma ferramenta. Comprar a carta e não faz diferença. E aqui, agora? Agora aqui. é dois pontos desse cara. Estou diferenciando dois. Um, dois aqui. Desse cara, eu acho que não cheguei no set. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis. São mais seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E esse cara aqui, é um ponto para cada dois que eu subir. Então aqui, eu tenho, a gente sabe daqui, eu tenho um, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. São dez mais dois, né? Um, dois. Então são seis. Três. Então são seis pontos. Três pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Resolvemos o tabuleiro. E você, mano? Você tem dois. Você tem... Você pode andar duas na... Primeiro você pode andar... Não, só começando aqui, ó. Pode subir um de ferramenta. Não tem dois, você tem quatro. Tem duas tabaninhas. Peraí, é duas. Um de ferramenta e dois andados na trilha aqui, ó. Um, dois. Você pode comprar uma carta, não faz diferença agora? Carta aqui? Tem carta de ponto. Então compra uma... Vou pegar uma carta que tem um ponto para você aqui, porque não faz diferença, beleza? Acho que todas elas tem. É. Ah, e agora você faz de lá. Tem uns quatro pontos. Quatro pontos. Quatro pontos. Então quatro pontos por um. Um, dois, três, quatro. Beleza. Eu tenho uma ferramenta, eu compro carta na mão, vou ignorar. E aí eu tenho mais dez pontos daqui. Desses carinhas. É. Então você tá com dezesseis, vai pra vinte e seis. Isso. Ok. Beleza. Agora é endgame. Vamos pontuar? Vamos pontuar. A gente vai dar trilha. O Caio tá com quantos aí? Trinta e seis. 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 Eu com vinte e seis. Vinte e seis pro planeado. O Ivan tá com quinze. 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 E você tá com quarenta. 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 Beleza. Beleza. Agora a trilha de oferenda, que é essa aqui. Certo. A gente vai ver e vai fazer aquela divisão. Tá bom. O Ivan. Dois pra um. Dois pra um. Quanto você tem de... Quantos de recurso? Sobrou aqui? Cinco. Ele tá com dez. Mais cinco pontos pra ele. Mais cinco pontos. Quantos mortos você tem? Sete. Sete mortos? Sete são quinze pontos. Quinze pontos. Seis. Caio tem quinze. E você tem quantos pontos? Eu tô com seis. Eu tô com seis. Agora as cartas de tribo aqui. Vê o que que pontua. É tudo, né? Até enterrado. Hã? Enterrado. Vai também ou não? Vai. Mas só de tribo. Não conta de... Essas aqui. De venta, né? Eu não conto de outra. O meu é quatro. Tem mais oito. Aqui pra você. Você tem quatro? Isso. São quinze. Ixi Maria. Aí não. Aí lascou. Devou. Aqui foi um. Não. Você ainda tem isso aqui, cara. Sete collection. É. Você tem um set. Quatro pontos. Ivan tem mais quatro pontos. Agora as cartas de bicho. Eu tenho aqui... Aqui eu fechei. São dez. E aqui eu vou usar o Coringa pra fazer mais... Pra fazer esse aqui de cinco. Então são quinze pontos. Então é quinze. Quinze pontos. Ivan fez quinze. Dois. Dois. Deu zero. Dezoito pra mim. Dezoito, Flamengo? Dezoito. O Caio zerou. Ok. Tamo empatado. Caralho. Setenta, setenta, cinquenta, quarenta. Tudo redondinho, cara. Agora você tem que ver que desempate isso aqui. Ai meu Deus. Nossa, pode crer. Vamos ver agora que quer desempate. Caralho. Só pra gente poder... Então tá setenta. 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 Eu vou pra cinquenta. Eu vou pra cinquenta. Eu vou pra cinquenta. Eu vou pra quarenta. Eu vou pra quarenta. Cara, redondinhos os números. Caralho. Critério de desempate. Atenção. Vamos lá. Três dias depois. Três dias depois. Nossa senhora. Perdeu o time. Vamos nessa. Faz um corte. Faz um corte. Você subiu muito a matrilha. Ponto ação final. Deu ferendas, mas eu não faço. Caralho, não sei quem tá fazendo essa porra. Não pode ser. Posso ver? Caralho demais. Ponto ação final. No caso de um empate, o jogador empatado que está atualmente à frente na ordem de turnos vence. Caralho. Caralho, você levou por ordem de turno. Caralho. Eu falei que isso aqui ia me morder no final do jogo. Mordeu. Era quatro pontos a menos pra ele. Quatro pontos você tinha levado. Caraca. Nossa, apertadaço. A primeira vez que jogaram. Vamos lá. Convidado primeiro. Fala aí, o que você achou do jogo? Não sei. Eu achei muito confuso. Eu fico perdido. É? Mas achei legal. Achei legal. Ok. Mas é muito difícil ver os pontos, né? Onde é que eu vou fazer ponto? Acho que se eu jogasse de novo, ele não saberia também. Cara, eu amei. Eu acho que aqui é o tipo de jogo que eu gosto. Tem deck building, tem um controle de área, tem uma saladinha. É o tipo de jogo que eu gosto. É um saladão. Você juntar todas as mecânicas do Caralho é esse tipo de jogo. Então... Ele é do ano passado ou desse ano? Ele é do ano passado. Puta, entraria... Aqui ele chegou em fevereiro. Entraria no meu top. Então daqui é um dos melhores que eu joguei do ano. É o jogo que eu gosto. Tanto que eu coloquei em... Eu coloquei em top 2 lá na... É. Cara... Eu coloquei no site collection. Mas comecei a abrir mão. Não cacei. Não... Não fiz algumas coisas. Coloquei no que eu tinha. É. E cara... Gostei demais, sério. Então... Você focou bastante em deck. O deck tava enorme, mano. Você fez 15 pontos de cara. Porque no começo o cara deu... O meu chefe ele fazia isso aqui. Então no começo eu foquei bastante em pegar carta. E aí acho que porventura ele foi melhorando as minhas ações com essas cartas. Tanto que nos finais de turno os meus eclipses eles eram... Eu lotava a mão porque eles faziam coisa boa. E eu consegui limpar bem aqueles cara bem de deck building. Limpa as tranqueiras. E que melhora o seu baralho. É. Eu acho... Como todo deck building que eu jogo. Eu não sei fazer deck building. Eu não fiz deck building. Eu acho que eu não comprei um cara desses. É. Que é o building do deck building. Acho que você não pegou ninguém. 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 Eu tô com o baralho original. E aí era o ponto que eu ia falar. Talvez... Como eu não investi nisso. E foi um erro. Não tenho entendido. Porque é um deck building. É. Pra mim ela tava sempre muito escasso. Eu tinha que fazer muitas coisas. Cara. Não vou conseguir lá. Que eu não vou fazer nada. E aí eu tentava tirar o máximo de cada uma. Então quando eu ia. Eu tentava. Puta. Peraí. Aqui eu vou tentar fazer duas, três vezes. Pra tentar maximizar. E não me sobrava pra isso daqui. E eu acho que a ordem de turno é muito punitiva. Não. Se você não investe aqui. Cara. Você se ferra muito no turno. Você perde um monte de coisa aqui. É. Tudo bem que não tem bloco. Mas tem isso aqui. Essas coisas aqui podem fazer bastante diferença. Então. Só que dos deck building que eu joguei. Eu confesso que é melhor que Dune. Tô contigo. Eu achei melhor que Arnak. É isso que eu ia falar. Arnak. Achei melhor que Arnak. Mais bonito inclusive. Eu gostei mais. Mais bonito inclusive. Então dos deck building. Cara. Pra mim. Dos deck building. Acho que é o melhor que eu joguei mesmo. Assim. Eu joguei ele em três. Em dois. Em. Ah. Joguei com todas as. Ele tem solo? Tem. Eu joguei com todos. Assim. O que acontece. Eu acho que assim. Em dois. Ele fica muito solto. Porque em dois. Ninguém trava ninguém aqui. Só se o cara tem ação muito que o cara quer. Em três. Em quatro. Isso aqui. Essa. Aqui fica embaçado. Ele vai até cinco né. Não. Ele vai até quatro. Por que que tem esse último aqui? Porque esse último é a última ação. A última coisa. A última escolha. A última escolha. Ah. Tanto que aqui. A hora que eu. Até que eu falei assim. A hora que eu vi que eu não vim aqui. Que eu não peguei esses quatro pontos. Ah. Eu falei assim mano. Tô muito pau a pau com ele. Ferrou. Aí como ele fez aquela outra ação. Ele fez a ação. A ação dele não foi vir aqui. Eu falei. Tranquilo. Vai dar bom. Ele não viu. Aí que eu fiz. Eu mudei minha ação. Que minha ação ia fazer outra coisa. Eu ia vir aqui. Até derrubar mais uma carta. Pra subir aqui. Eu falei assim. Pelo menos eu vou fazer esses seis aqui. Só que como ele não veio aqui. Eu falei assim. Pá. Então agora eu tenho que. Eu tenho que ser o primeiro aqui. É. De qualquer forma. Tanto que eu. Eu deixei quatro cartas de xamã que cada um. Eu deixei quatro cartas mais uma. Só que eu não contava com o descanso dele. Ah. Mas ele veio com uma ignorância. Então. Não deu. Aí foi o que. Aí foi o que me matou. Achei que a gente investiu pouco nisso. Chegou aqui. Eu vi que você não tinha nenhum. Eu falei assim. Puta. Eu acho que vai se foder. Porque ele tava com vários. Eu também. Eu também achei. Inclusive a overpower dele lá. Eu também achei. E você já foi nessa. Eu fui um porque. Como eu matei os caras. Eu falei. Cara. Eu vou tentar. Para eu poder conseguir. Matar e pontuar mesmo assim. Sacou. E você pegou uma também. Ele pegou. E tanto que isso aqui. Isso aqui faz diferença. Porque a outra partida que eu perdi. Eu perdi por dois pontos. Por causa disso aqui também. Que eu perdi. ao último turno. Eu perdi a subida ao último turno. Saquei. É. Cara. Um joguinho bem legal. Bem legal. Bem legal mesmo. Boa. Então se vocês gostaram aí. Vocês já sabem né. Kitzinho de YouTube. Comenta aí. Dá esse like. Principalmente. A inscriçãozinha no canal. Sempre faz bem né cara. Ivan. Obrigado por ter vindo aí cara. Primeira vez no canal. Parabéns aí né. Chegou. Chegou aí com uma derrota. Mas tá tudo bem cara. Isso acontece. Espero que você tenha gostado aí da jogatina. Maurão. Mais uma vez aí mano. Como sempre tem parceiro aí. Trazendo jogos pra gente. É isso aí. Falou. Valeu galera. Valeu. Tchau.